Bom dia, bom dia, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui em Boituva, domingão de sol, estamos aqui na queda livre. E agora é hora de fazer o salto duplo do Renan. Vamos lá falar com esse maluco. E aí, Renan? Chega aí. Tudo bem? Conta aí pra gente. Primeiro salto. Primeiro salto. Tá muito nervoso ou não? Não, tranquilo. Só pra chegar lá em cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, carai, muito rápido, mano. Valeu! 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 Conta aí, Renan. Chegamos inteiro com os dois pés, a perna, os dois braços. Tudo certo! Viciado! Muito foda! Nossa! Você deve fazer isso aqui todo dia, mano! Gostou? Muito foda! Incrível, mano! Parabéns! E ó, bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Valeu! Faz igual, Renan. Vem soltar aqui em Boituva. Com a queda livre. Vem! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensando com foto e muita adrenalina pra mim. Vem! 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 Vem!